Música Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor, Todas as bênçãos de Ti nos vêm e todo o povo te diz amém. Olá minha amiga, meu amigo que assiste o programa Benção da Manhã. Hoje ofereço para você uma partezinha tão bela do Cântico das Criaturas de São Francisco. Nesse Cântico Francisco de Assis se associa, como se diz no título, Ao Sol, à Lua, às Estrelas, à Água, ao Solo, para louvar a Deus. E eu convido que depois você também faça isso. Como é bom agradecer a Deus. A gratidão, a sintonia, faz parte dessa nova atitude que a gente desenvolve, Que está lá presente na Bíblia, no Salmo, e que Francisco de Assis traz para nós, com tanto vigor. Louvado sejas, nas criaturas, primeiro sol, lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, Radiante a imagem de Ti, Senhor. Louvado sejas, pela irmã lua, no céu criaste, é obra tua, pelas estrelas, claras e belas, Tu és a fonte do brilho delas. Louvado sejas, pelo irmão vento, e pelas nuvens, o ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão, Nos dá sustento, Deus da criação. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, Preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a Ti em toa. Que bom é a gente louvar a Deus, que bom é a gente reconhecer em todas as criaturas, um sinal da presença de Deus. E melhor ainda, é a gente cuidar da criação. É nos sentirmos responsáveis pela continuidade da vida no nosso planeta. Com Francisco de Assis, louvemos. Deus, onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. E Francisco de Assis, também louva a Deus, por todos aqueles que promovem a paz. E até pela irmã morte, porque tudo faz parte dessa bondade de Deus. E a gente vai cultivando, ao mesmo tempo, esse cuidado com o ser humano, com aqueles que mais precisam e com a nossa irmã, a natureza. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Amém.